Amém. Amém. Eu não sei se a fronteira, eu não sei se a mais. Porque eu não sei que não sei se que você quer. E aí, você tem que fazer a comunicação, você vai de novo, você vai ser muito saudável. Você não deixa se manter na minha filha. O eu já que vocês... o meu pai é um pai é uma pequena. O que é isso é exalda? Eu vou ver, vai ter exalda em Maia-sima . Eu vou ver, e adorme ele é com quem, porque a gente também pode fazer uma pessoa que em morte com ele, para achar, pode fazer uma pessoa. Depois é exalda, ela dizia em mim, eu não dá o problema quanto com a mão, Eu não sei, eu não sei, mas eu nunca sei. Eu não sei, mas não sei, é a equidade. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que ir pra dar uma preparação. Na tarde. Eu não sei se você nos conhece, mas eu não sei. Eu não sei se eu nunca mais me esquece, mas eu nunca mais me esquece. Eu não posso muito. Eu não sei se eu nunca, mas eu não sei se eu nunca. Eu não sei se eu nunca preparar com o salão. Sonho fô e às alemning, o levi dolos, na petuboko. Tuco, pado goken de Psykabá alobi, ozona de lokó, Eu não soube, mas eu não soube. Eu não soube, mas eu soube. Eu não soube. Eu soube, mas eu soube. Eu não soube, mas eu soube. Eu sempre me lembrei, que minha mãe era feliz de ter a me matemática. Eu não soube, mas eu não soube. E você acha que você não pode fazer? Não. E ela é a gente cause o que eu falar que você faz. Mas o que você faz? Não, não é? Não. O que eu faço? Eu tenho que ver com nós. O programa do Pesabiso, e o programa do Papapê, do Jossanela, do Kambanango, do Jalate. estamos dizendo que aí não se aproveita nacional de bilhante de Kizawa, R.D.C., Piso Togo, Guikokei e Latins, Makamo Anzamb, Conjano. Zambete apontou na Piso Riches Minki, Ele entrou a Congo, toda a Macaxi. Todo o que te visou, todo o comandante e roubando, né? Só que todo o que te fotozámbela. Pois temo que irmo timba, só que passei com o teu visou, todo o que ele é guapo. Nosso primeiro, é assim que abriu a CINCHAWA, um programa brilho de Maramon. a CINCHAWA é um programa que chegou à Maramon. Seu papa era seguido com o baholimobate de meia de Pharoah. Elas foram geradas pelas. Os outros eram os fãs da Kinshasa. Os carnavamos o bote, e o ebis, e os papás não foram sozinhos, os carnavamos. Os carnavamos que o têquei, os carnavamos o muficá, os carnavamos o selégo. A gente vai conhecer o que é o que é? A câmera? Combo ya tatá, moa na tatá mojimo sand. Ya solo batata, batama, Ndenge papa asako lobáwa, makambo aniza ndenwa. Kuna na kimpewa, Papa mpumandonga, bongisa kimakamu. Programme zale kikune ya makase, Banda kubongo na bangombe Poteu zalake kusala baietan Baietan wana na gibite Lelo choki e zana itan nini Na gibite Me papalo baka boy Nga yinde nge na zako pesa Bino misala hoyo Tango ngayina kuzala Situ tina gonzoto na ngayi Oya oya Banda kutango na nagi Memisala hoyo E kufate Bangombe hoyo e zani mituna bino Baitan hoyo E kufate Pase kimi kolumiku ya Nzale kuyama kasi Me bako tinda batu awa Kwa wanuko tinda batu awa na kinkewa Potipofungu laka baitan hoyo Potipazi wa bambisi Batibalia Baitan hoyo kuzala meme Tensan etan Paseke Sigawani za mwenye za pe mwenye Meme tesan poko bongisa e zala awa Mkwe timi kolumana Tata la bako Tinda batu poko yoko Zobambisi awa batu wabanda kulia Nzale kuyama kasi Yang wana banda Nangayi tukina meme binu awa Tukini mimaka binu awa Na ntina wana Lelo na zako Kuzako comprende Lelo na zako Mkle mwenye za mwenye za mwenye za ce Mwenye za mwenye za mwenye za wadanda Mwenye za kute ya vino Mwenye za kute ya vino Mwenye za kufeste ya vino Mwenye za mwenye za obura Sino baninga Pewa mi Hwa Mchenawana Ndengu papa zako lomba Madame Ezonga Ezonga Mwenye za mwenye za libia Mwenye za sako Ndengu alobi Tukini Atukini Nós estamos nussos hoje e vamos lá, até o Equator, onde земlí e a gente nasouras, e a gente fazendo sininho, a gente precisa comer muito! Vamos lá nos fotos para o monido! Desde aí, então, eu perdi a maio, e vai venir, e vai vir! A foto-francê, ouça a missalá. Pino Batua Baraza, Kuna Na Kounchuvu. Ouça a missalá e a mingi. Ouça a missalá e a mingi. Ouça o e-pande-goyou que a gente passa a e-goyá. O meu papá, já é leka a kamo nianco. Pequen nýra nezazáná ao papá méé. Seguí vazá, ó fúmálá, pantous ázá ao creelle, a evítínálíkoa mé. Éxálé ébelé ébelé ebelé. Ba papa tam, ó va o tующá Maboko, á víméo guéá. O mypí súse, má cá chénalí lá mábá onde. Os americanos não gostaram de me dizer que estou aqui para o povo. Não fui para o povo de seguida. Quando a gente ele, ele era uma guerra, queridos que ele estavam fora do mundo. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que você vai fazer. Eu amo a uma igreja. Eu amo a vida. Eu amo a igreja e eu, a igreja. E onde vai a igreja? A chama a igreja. A chama a igreja. A gente vai na igreja? Certo. Isso significa que as antigas, a gente vai em casa, ou não é a igreja? Mas se... Na uampo... Boca mariri... Glimaki toco... Naya... Na negeto sengi bolimesi... E chikani shiko yo to me pesa... Tuyo kaniya eh? So que to me pesa na toso... Na ngoro kiloo.... Kambuizani,... Me acse na bolim so sengi... Me mbanil pezangate... Na kombatatatamu anapen... Tatamu limosanto... Amen. Tatamu anave la tujanga里 en timam et temi kulu ki di... Ngeye kakaw inama onsono. Tuleke le menevonfoutu du tamu langa pou tamu za onsono. Bukutu tuma ngamunabisa amu. Mbutu baka dita taza baka. e já ficará muito bem, já fica Wizardry do Sul e o que você fala, não, não, não estou a vontade, não, não, a gente vai chegar aqui, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui o senhorwanha Banyaki se chama Bolívia, eu vou falar a este vídeo, das vezes a gente tem um problema, porque eles falarem lá, O contrário, o papá nas Que é o senhor que o senhor Completely Eu o senhor que ele estaria boiado O senhor que o senhor que ele questionou Ele um senhor que o senhor que ele está Correqui, Kinshasa E o que é o ano? 80 O meu nome é Monsanto O meu pai disse que ele era Salamaca O que é o grupo de Correqui Algunos elementos que eu tenho que fazer O Covid O que é o que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Peu-te twee Olha-lheu Peu-te uma noção Peu-te uma vez que a gente views Peu-te uma vez que eu tenho Samba, Albert Tape-te primeiro Deu-te uma vez que a gente Ter uma vez que não soubesse Mas sua vontade Mas sua agenda Fude-te-te uma vez Em dente chance de perder esse Útienco, esse serão muito tranquila. A vida que eu tenho cedo, Então, você tem um jeito de se achar, isso é que eu preciso também de nossa coragem. Porém, é isso, então eu quero estar dizendo que os senhores têm perigido, porque eu... Então eu não posso chegar a mí. Então eu não vou ficar aqui. A Moussous, na Kansu, a gente que vencisse. A gente que vencisse. Tango, Lungomba e Panzani, a gente que a gente que vencisse. Moko, a na poteu entreta aqui e lá. A Moussous, a Koma aqui, porque a Zabo, Kilo, Nangai, a Baraki, Niasse Nangai. Ou a Cité Koma. É um governo de Papá de Kamangoto, ele é um governo très bien, porque os Zabo anciens, a Koleki, a Brasaville. O Koma nataata, Mwana Peli, Moussantou, ya solo lkambowana, e Kendaki, e Kumaki tina, kinchasa. Dango bakumaki mwam ingi. Bae metina nkamba, baadhaliko longolabasuki, na kotea ilipo hawa. Baake kukanga bango, na batu ya secrets, nde kwa nakusitope lkambowana. Na Kinshasa, Bazalei Kossambela, Soki na matete, soki wapi, Papa, fuma longo, Papa, dengenda kontima, A tindaka bato, Bakindako, Zwa bongo en fraglant deli, Donk, Papa, lebi, Toi, komi onze heures, Bozoamutuka, Boke na tel adresse, Bokendako, kuta bongo, Bokanga bongo, Bombe ma bongo na santo da kuei yawa, Ya solo likambowane, Salamaka, Nde, Bachaka bongo na sima, Ya koral pina sima ilingomba, Na tango molai elekaka, Bayaka kiko limisa bongo, Kasi, Pwana kuzonga, Zalaki, Nzoto kilo, Yanguana papa, Soki tugosa naki yangu, Na kati, Ya, Lektio na piso, Papa ulimisa biso, Nde, Yaka kina mutute, Lukola yomoko yebi yangu, Limisa kaka biso, Pwete, Tozonga na njela na yopapa, O komona tatamwa na pili monsanto, Amen. Yaza kia, Nenini, Kaka pona kubaki sa papa, On dehora ba na koreki, Iza laki pe na mwana monsusu, Azako pungi sa papa diangenda kuntima. Akoma meme livre, Troisième testament, Ya azako mwana, Azaki pe kovist, Kalambi ngita yaka kinankamba, Azako lopaki, Soki papa, Azali susute, Succese, Legitim, Na lingomba, Ya papa, Ezali ye, Zangu makamwana papa, Na 2009 tango, Toyaka, Na yaba kovisa koreki papa, Na kadra lingomba, Fetu, Singa kabuli, Zangu makamwana papa, Iza laki pe kona kukompli, Denengwa. Me, Oyo, Azako lopaki, Ye mota kovoramplase, Kwa papa, Fumalongo, Azalako enrelasyon, Nabuwe, Bazaki na koreki, Bazalako sangani, Sika mwako pe kusambel, Pona kukundisha lingomba. Napongo tu, Nakomba tatamu, Wanape molimo monsanto, Likambu ango, Ngana ebya ngofi mwandamu, Iza laka, Ngana tango papa, Zwa ki diplom, Na matete, Na nononte, Le 30 juin, Si ko y falè, Toya na moukoto, Je koi le 2 juye, Topé sa papa, Po revoir to solola na papa. Na ma soloya papa diangenda, A lobi, Brazzaville, Poza na nyongo mounene, Atei, 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 Ibi sa yikoloba, Ba na, Oyo bakomela ki nga moukanda, Eke, Nzambia saa nuni, Bangu ba zwa ebonga, Nazana bangu nalikambu. Daye, Bilembo o, Papa chaki bangu, Eza lisusu te, Soki tomona nite, Na bana wana, Bilembo wana, Eko zonga te. Bino, Soki boyebi bangu, Oyebi sa bangu, Ete, Soki tomona nite, Bilembo wana, Eko mona na te. Eko zonga te. Na mosala, Professor Biso, Tuzo sangana na batu wana, Na bengi mwana moko, Azaki nakacha grupu wana. Na Ebi siye, A, Moninga, Esko ebi ke, Samiele zalinga. Halubi joto, Luka kuhu banda kala. Yasulo, Samiele ya kala, Ezali yo. Nga po, Siko, Nakoyandengi nini, Nalisangana bino. Nde, Apesaki, Nga, Iplonyo, Sonabi, Sika bazaki, Kusangana, Ipa ya nganzambe moko, Azako libere salomba, Sala kababeko, Kuna na bakombo, Tungata, Muna kangiba kombo, Wana ngalobiye. Banebele, Bakubunga ya Brazzaville. Nde, Namekara kotea ye, Nake pa baboti na eti, Mwana wana babenda ye, Azonga. Me, Na, 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 Ma konesansi. Ndenge na yebe libo, Na ebite soki, Bavoyash prive, Esalama, Po, Nabana wana, Bake kose nga bolimi, Si po papa, Azongi sabangwe elemo. Atuka, Na ebite me, Toyoga agaka, O fulani ya kufi, O fulani ya kufi, O fulani ya kenana ngamu. Mamususu bayaka na bangwao. Na ebite soki bi lemo, E Zonga. Yami balé ou yolobi anza na papa. Toza ki wakami ya yujiki. Mwongongu susu, Toza a mokoto, Papa a lobi pon alitamwa kounzoulou, Ndenge utchikolo ba. Na ebisangu main de foa. Papa a lobi na francais. Je peux pardonner le kongo, Mais pas le chèque de kounzoulou. Donc, kino le lo kounzoulou, Ndenge marcha kate, Ndenge la la, E sala k penja paz. Poli loba, Wana papa, Noba, Soki to zongi, Tena nengo, Yebisiviso, Lelo. Toza kana paz. Nako ki kou pardonne le kongo, Mais pas le chèque de kounzoulou. Wana papa mfou malo. Então, na maca maba Covid, na ea kuzulu papa, na eveli, aonde ngana na kumbata tamo apimu santo. Amen. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, ae. Por favor, não 손zela. São menos 60 anos atrás doceiro. Fazemos a gente. Fazemos que. Fazemos que isso num runeiro, pelo menos prontinho de Deus. Vocês disseram? Então. Vocês disseram, continuando de ir partir de вр eh-meu? Sim! Não está fim de ir para apagar 기자 errado. Eu disseram ao final sangra God toenvamb certa embora. Você decidiu haveria o cancadão. Olimi soba singa ki, nzambe ayoke li bango. Papa, nonga razo nzembo. Faki, boye banano nzembo yo, etata. Nge wang fila. Olimi soba singa. 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 na mama mama na biso mama para o mundo valia e aí a papá a nobita na manteco na iwe mama na iwe a na mele a kengai soso a na mele a kengai a kipopenda e kasi na koma na kukwa a cheni a ibe jaune mengana nobi na gulia te e a nga wala na bendisi yo yo o kakama kamboye lelon mama a nobi a papa wola le kamboye a soso o bendisi papa a nga kala iwe e a nobi eee mama nobi ma amon gole kan soso no ma amon gole a pre ina nga manu nga kali nga kali nga kali mama nga kali papa pata fagi tranquili a po to nga kali nga kali a papa ea soso lo dica poeta ee kasi me piso la kaka nga kama to lo pa so o moni kata o moni moana o moni moana o moni kata lo kola van a nga kisoso dira dira o moni nga kati que não se conhece. Vamos lá! Vamos lá! O que nós temos o músico? Vamos lá! Mas o arroz, não é o arroz. O arroz é o salão de Deus? Então, eu vou falar com a palavra de Deus, e que eu vou falar com a palavra, eu vou falar com a palavra, eu vou falar com a palavra. que eu não posso não faz sentido. Ele veio dizer que você não estava a vida, mas você não estava a ter nada. Ele não está a vida, mas você não estava a vida. Você não estava a vida, o que você está a vida. Assim era uma pessoa para mim, ela estava a vida de um homem, que ela estava a se rodez. e nãoони a ver, um pouco. Tuco aqui na goma um bambuco e cê não me dá pra ver se ele. Mano, ele vai dizer, ah. Não sei se não isto? Não vou ficar muito. Então, eu 라는 adoração aqui. Ele diz que é um cara de corda-lo a gente. Ele diz que as pessoas estavam aqui em salão. Eu me imagino que você vai estar aqui no sleza. Existe depois, nos adultos, a gente tem que fazer a sua vida. Mas também, como nós falamos com o outro, mas sua mãe vem a 40 anos, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele falou que estou aqui no carregueiro de Paris. Ele falou que meu pai falou que eu sou uma foto. Ele falou que ele estava aqui no meu pai. Ele falou que ele falou que ele não foi em polo. Eu soube que ele estava onde por sempre foi em polo. Foto Wana, ele dizia que ele estava falando para ele, Então, isso é possível fazer uns passos em um vídeo sobre todo o tempo. Então é todo isso. Depois disso, eu não vou falar só uma pessoa que deu para fazer isso. Porque uma pessoa pessoa que não fez nada com a posição de mim e ainda não conseguiu. a soção, e colou, ele aqui, bateu no corte, em campo corte, apé na minha vida, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a soso, e será que em mimar com oi, o? se ele inventam com kona em mim? Então, o Papa, não faz isso mesmo, é que o nome desse nosso tema, não vai ter atentos, não vai ter atentos. Mas como ele não faz isso, ele não faz isso. Quando ele diz que o Papa disse, o Papa disse que ele não faz isso. Eu amo a suauke. Eu pra aceitar não surfar! Isso me empieza a ver, o Deus após mais, o Deus que tá naqui, a faceitar os comentários. Tá viando como o papário Martorell, o Rudy Samy Teufardi e o Nilão, Então... Estou com o meu papo de Jericho. Localize. Localize. ... ... Agora, quando a gente está na casa, a gente tem que iria para mimar a casa. Então, eu não sei, eu não falo nada mais na casa. Quando ela vai falar, Mãe, você terá uma casa, ela vai ter uma casa da casa, ela vai ter uma casa de casa da casa da casa. Ela vai ter uma casa de casa. Ela vai ter uma casa de casa. A lobi, Papa, na bobi koutua foto, Papa lobi, vingi la yaya yinemakon. A mi bongisi, a che ma boko, a dui foto. Foto o yoto monaka. A dui foto, a mimi ango na pari. Foto oana, ibimila kaliboso, na pari. A dui foto, a mimi ango na pari, ya sendeni, ou bien ya perniti. Donc, foto oana yaya na poto, ba developi ango. Apre, na yebite soko na nitapeza ki kombo zengankan. Me biso kyo yebike, foto oana, mamakanga, iget, yaya mudajwaka, ni mokolo wana, yaya makambo yasoso. Donc, nikolo yeleki, ba duuwe koti, makambo yasoso. Apre, na muni, na lupi, aaa, ba duuwe baliaki soko ni bango baki, aaa, donko baliaki soko, aaa, donko soko, Eze laki ni makambo yasoso. Bo, ngayi ni meselana, komiko, mwona yangu. Yangu wana papa, na senden kiyo permisyon. Na zanakara ngu mkolo mjoso na motema, na lupa ki ate, fula lupa. Makambo wana, ilegalaki, ndena kisasa. Na zanakara ngu kaka makambo yasoso, papa togeko lala, a bengya lupi, eh, yon fokene. Nga lupi, ah, papa, me, a lupi te, yon fokene. Pis sato lupi, ah, me papa tofokamina, papa soube, papa me mwana na yon, a lupi te, makambo na ye, esoso. Dengya lupi, ah, dengya lupi, nga lupi, nga lupi, nga lupi, nga yin zoto, e zali pienté. Nga lupi na ye, papa, biso bana na yon, a mbok, a pari, nga lupi, nga lupi te, nga lupi te, makambo na nga yon, e que na Zana rendez-vous na Geneve rendez-vous elekymoqué ombitdo bom e se levou a 6 anos o que tenta de ne pas fazer rejeição ou a 6 anos depois pega a papa ombitdo com tamborano ou peça na papa boke botrinda à Wate ouyoku papa andongala szybka lda papa no yok bem a papa boke Tinda mbongo wana na papapu Donc, na yoke laka ye Na kamataka mbongo wana O itosala tanava ndego mususo Itosala tanava Mama o ya salibuna Ayibi Ndeo ni itosala laka nsinsa ni wana Ubyem papapa nsaki mwena Uyibaza yao, ayibi Itosala laka nsinsa ni pito tinda Kambongo wana Elaka mbongo ya biye Ya delegasyona vangonyoso Ndee, papa buk Tango tokuta naka Alomina ngaika apese nga yistoa Tango nga nabengi, papa buk nga bi mbongo Foto tinda kote na yoke Mbongo nini, nga nabibi ah Pese nga taka numero ya konte na yoke Na tinda mbongo Mbongo yoke obenga papa Tango tinda kambongo na konte ya papa buk Papa buk abenga ka papa Papa alomina ye Kote tinda nga mbongo wana te Tango sokwe kuki Nako yebiza yo Oti nda mbongo Pogasoga babi ye Tongo papa Nima kambongo wana Mbongo nga yebiza Mbongo nga mbongo wana yebiza Kambongo nga mbongo wana mbongo wana Pe... Pogasoga babi yebiza Mbongo wa mi mbongo wana lebe Eu sou, toujours corrigido, na balé que, me sabote aqui, les Kamoahsiaqui na Casangou. Ou ele falou que nós somos aqui, e eu vivo aqui com vocês. Então, eu vou dizer que meu papá não vai dar a sala aqui, a tinda aqui, eu vou me dar a quita. Problemas que eu tenho, concordos que eu tenho. Eu tenho que fazer com o papá, que o papá me sobe e a um filho que eu tenho. Então, eu tenho que pensar no papá, ele o seu filho, ele está comendo a casa. E aí Bem, o mesmo que a gente chorar com essas coisas são mais esclaves e mais ou seja, a gente faz nome na água, mas colocamos muito bem. Nós já estamos fazendo uma mentira, mas nós temos uma mentira, nós já estamos fazendo com a mentira de papo, vamos dizer, vamos perguntar, vamos pedir para diga-tapos? Agora con esse consegue? Então, tudo vai para o quê? Não é mais não é mais te o que é. Agora você vê que a gente não vai para o seu casamento. Agora você vai para o meu filho. Então tudo vai para o que você não vai ter ele de vocês. Você vai para o que você vai para o meu filho. Tudo vai para o meu filho. Tô, meus irmãos, meu irmão. Obrigado. 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 Obrigado.